Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, a gente vai fazer um cartaz para uma igreja Uma arte bem tranquila de fazer, a gente vai usar o Corel Draw Vocês pedem bastante para a gente usar esse Corel Draw para a gente criar esse tipo de arte Então vamos lá, estou usando aqui o tamanho 1080x1080 nas cores RGB E para a gente criar aqui nossa arte, eu gosto sempre de usar as linhas guias aqui Então a gente clica duas vezes aqui nessa ponta, eu venho aqui em linha guia, pré definições, pré definições definidas pelo usuário A gente vai clicar aqui em margem, vamos editar 50, vamos dar um ok, ele vai criar essa margem aqui para a gente Eu gosto de puxar mais umas linhas aqui para orientar a nossa arte E agora a gente vai trazer a nossa foto aqui para o Corel Draw Essa foto aqui Vamos diminuir a foto E vou fazer o seguinte, eu quero pegar esse rapaz aqui Essa parte aqui, a gente vai usar ela, então vou puxar ele aqui para cá Mais ou menos até aqui Vamos deixar a nossa foto aqui E agora eu vou vir com a ferramenta de caneta E eu vou fazer um efeito aqui nessa foto, então eu vou precisar recortá-la Então a gente vai vir aqui, vamos usar a caneta A gente vai vir aqui e vai criar aqui um contorno, tá? Vou jogar mais ou menos aqui Mais ou menos até aqui, puxa A foto já está preta e branca, é uma foto que o cliente escolheu Então vamos respeitar a foto que ele escolheu, tá? Quando você for criar esse tipo de arte, sempre tenta fugir das coisas óbvias, tá? Muita gente pega aí, coloca adoração e pega e coloca a mesma foto para as mesmas artes, tá? Então faça isso, seja original aí E deixa eu só vir aqui em exibir aperfeiçoado para ficar mais interessante a nossa arte, tá? Então ó, faz o recorte Toma cuidado aí para pegar os melhores detalhes Beleza, vamos vir aqui, diminuir para a espessura mínima Seleciona a foto e a gente vai vir aqui em interseção E a gente tem aí a foto, tá? A foto E vamos deixar aqui Aí aqui, vamos fazer o seguinte Seleciona os dois, dá um CTRL e G Tá? E a gente vai trabalhar agora em algumas informações importantes Vamos diminuir um pouquinho a foto ainda mais Ó, jogar aqui E aí aqui a gente vai vir com a ferramenta de retângulo A gente vai puxar aqui, ó Vamos vir com a ferramenta de conta gotas Capturar essa cor aqui mais escura E vamos colar aqui a cor E tirar o contorno Agora a gente vem aqui com a ferramenta de transparência A gente clica e arrasta Para ele pegar esse contorno aqui, ó E deixar um fadezinho bem bacana aqui, tá? Da mesma maneira, a gente vai vir, vai puxar um pouquinho para cá Copia Inverte aqui, ó E joga ele aqui embaixo nessa parte aqui, tá? Ó Jogar mais ou menos aqui Ó como é que fica a nossa arte Lembrando que a parte que a gente tem aqui, ó Do braço, ó Tá tampando, né? O que a gente pode fazer é o seguinte Desagrupa aqui Pega essa parte aqui, ó E desce ela Para o braço ficar um pouquinho livre aqui, tá? Essa parte aqui da mão que a gente fez o contorno Vou até pintar ela aqui A gente vai deixar ela aqui Porque eu vou usar ela daqui a pouco Beleza Está aqui a nossa arte Agora a gente vai colocar o texto, tá? Que será culto De Coloca aqui embaixo Jovens Vem aqui em cima Neutra Vamos escolher essa cor aqui, ó Essa fonte A kick silver Ó Jogar ela mais ou menos aqui A gente pode aumentar Joga aqui a nossa A nossa fonte Dá um P Para centralizar E a gente sobe aqui, tá? Mais ou menos aqui E agora A gente vai pintar ele aqui Dessa cor Mais um pouquinho Mais laranjado Esse culto aqui A gente vai vir aqui E vai alterar Para a fonte neutra Vem vir aqui Diminui Joga aqui também Centralizado, tá? E na cor branca Respeitando aqui A nossa linha guia O nosso texto A gente vai alterar Ele aqui Vamos subir Ó Como é que fica o texto aqui Então, ó Desse jeito aqui, ó A mão vai ficar Para cima Acima do texto E o jovem Vai ficar Embaixo Na parte de baixo Lembra que a gente Colocou aqui A nossa Nossa imagem A gente vai Colocar ela Na cor preta Vamos descer Ela para a parte Da mão E aqui A gente vai fazer Uma brincadeira Vai puxar ela Um pouquinho Para cima Vai vir aqui Em bitmap Vai vir aqui Efeito Desfocar Desfocar Em gaussiana E a gente vai Adicionar Esse efeito aqui Porém Pode perceber Aqui, ó Que ele pegou Essa parte aqui E a gente não quer Porque eu só quero Dar uma sombra Aqui no texto, ó Mais ou menos aqui Tá vendo, ó Fechou? Pode vir lá Em efeito De novo Gaussiano A gente pode Opa A gente pode Dar um ctrl z aqui Descer a nossa imagem Vamos criar de novo Aí o efeito É Só que aqui Eu apaguei A mão Vamos voltar aqui Apaguei a mão aqui Tem problema não A gente vai vir aqui E a gente corta de novo a mão Que sumiu a mão aqui Acontece ao vivo na aula Tá vendo? Sobe E aí a gente coloca na cor preta Ajusta aqui Opa As linhas guias Joga pra cá Agora a gente puxa Um pouquinho pra cá Ó Pra dar esse efeito Efeitos Desfocagem Gaussiana A gente pode Dar um efeito Aqui, ó Tá vendo? Legal Mais ou menos assim Tá? Aqui Não tem problema Ajustamos aí Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte Os textos A gente vai desabilitar Vamos Selecionar todo mundo aqui Dar um ctrl e g Opa Desabilitar todo mundo aqui Beleza Aqui nessa lateral A gente vai pegar A imagem Vai puxar mais ou menos Até aqui Ó Ajeitar ela aqui E tá bom Agora o que vocês sentem Falta aqui Essa parte Daqui de baixo Colocar um pouquinho Mais de texto Né? Então vai ser A parte de data As dezenove horas Dezenove Coloca o Hzinho Dois Dois aqui Altera pra fonte Que a gente usou Aqui, ó Vai ficar na letra branca Ele vai ficar Mais ou menos aqui E a gente pode jogar Um espaçamento Aqui Não tem problema Joga um espaçamento E aqui embaixo A gente vai adicionar Endereço Rua Sete de setembro Mais ou menos aqui Coloca Jardim Texto a gente vai Colocar ele Menor aqui Ó Mais ou menos aqui E a gente puxa Pra parte preta Aqui, tá? Beleza O que a gente pode alterar Aqui Pra melhorar O nosso texto É Vim aqui Com a ferramenta De Contorno A gente vai Criar um contorno Interno Aqui dentro Ó Vamos dar um Ctrl K Pra tirar o contorno Vamos vir aqui Tirar o preenchimento E adicionar uma cor Pode ser uma cor Branca E a gente pode Deixar esse efeito Aqui, tá? Tá bonito? Tá lindo Agora a gente pode Adicionar uma textura Apesar de A nossa imagem Já ter um pouco De ruído Aqui Nada Melhor Do que a gente Testar As coisas Aqui Arte é testar Então Vamos testar Pra ver Como que fica Se ficar ruim A gente altera Se ficar Feio A gente tira Não tem problema Arte é teste Então Vamos vir aqui Em Transparência Vamos colocar Multiplicar Sobrepor Vamos adicionar Aqui Esse Seu que é lógico Tá aqui Texturizado É teste Ser mais claro Ó Vai ficar Vai ficar Mais escura A nossa imagem Eu acredito Que não vai ficar Bom Essa textura Tá vendo? É teste Em cima De teste Se ela Tivesse Sem esse Se não fosse Tão escuro E não tivesse Todo esse preto Dá pra gente usar Mas vamos deixar aqui Vamos adicionar Agora umas luzes Aqui Vamos adicionar Aqui uma luz Uma bolinha Pode pegar A mesma cor Do texto Aqui Tira o preenchimento Duplica Podemos Criar Aqui Também Uma luz Mais ou menos Aqui Não tem problema Não Viu? A gente Teste Vem aqui Em bitmap Convertei em bitmap 300 Esses dois Aqui a gente pode Alterar Também Jogar um Mais clarinho Aqui Bitmap Bitmap Agora aqui A gente pode Vem aqui Em efeito Desfocagem Desfocagem Gaussiana E a gente pode Criar Uma luz Mais ou menos Aqui Dá um ok A gente pode Descer A nossa Imagem Aqui Do braço Não ficou Legal Mais ou menos Aqui E a gente pode Trocar os Blend Modes Aqui Vamos dizer Assim Multiplicar Colocar Isso aqui Sobrepor Dá um Efeito Aqui Então É teste Ó Jogar Mais ou menos Aqui Aqui A gente Também Pode Jogar Um Efeito Desfocagem Desfocagem Gaussiana Ó Deixa mais ou menos Assim Vamos Criar Com esse Esse aqui Também Ó Esse aqui A gente Pode Descer Ele Não Tem Problema Esse Daqui Ele Não Vai Ficar Tão Bom Ó Mais ou Menos Aqui Não Exagere Nas Luzes Tá Resultado Satisfatório Aqui Pode Alterar Aqui Também Diminuir Também A opacidade Não Tem Problema Ó Tá Pronta Aí a sua Arte Mais ou menos Assim Tá Aqui No texto A gente Pode Apesar De que Ele Está Num Fundo Preto Podemos Ter A liberdade De adicionar Um contorno Zinho Aqui Preto Vamos ver Se vai Funcionar Não É Ele Está Embaixo Da luz Tá Aqui A gente Pode Adicionar Uma sombra Apesar Apesar De que Novamente Ele Está No fundo Preto A gente Pode Adicionar Uma sombra Só Para Deixar Ele um Pouquinho Mais cheio Mais ou menos Isso Daqui Tá É Para Ficar Interessante Podemos Também Fazer Um contorno Do rapaz Do rapaz Tá Dá Para A gente Fazer Isso Daqui Só Para A gente Ter Um Efeito Melhor Aqui Nas Luzes Isso Aqui Vai Dar Um Pouquinho De trabalho Mas Eu sei Que Você Vai Ficar Até O final Para Assistir Pode Dar Um Um Ajuste Aqui E Criar Contorno Do rapaz Aqui Ó Ó Para Você Ter Ideia Teste Diferença Como É Que Fica Prefiro Assim Acabamos Nossos Testes Está Pronta A Arte Aí Galera Não Tem Segredo É Teste É A gente Criar Aí E Editar É É Teste Não Tem Outra Explicação Tá Pode Ficar Preocupado Aí Ah Mas Eu Vou Fazer Assim Não É Teste Gente É É É Criando Aí Editando Até Chegar No Resultado Legal Tá Vendo Tem Algo Que Tá Me Incomodando Aqui Essa Luz Ah É Do Rapaz Aí Beleza Mais ou Menos Assim A Nossa Arte Tentei Recortar O Rapaz Aqui Para Tentar Fazer Um Efeito Interessante Aqui Mas Não Deu Certo Tá É Ah O Pessoal Também Gosto De Colocar Por Exemplo Ah Gode Colocar Umas Firulinhas Aqui Uns Quadradinhos Ah É Culto De Jovens Então A gente Tem Que Colocar Algo Mais Moderno Eu Eu Particularmente Não Gosto De Ficar Imitando Tá Ah Vou Imitar Aqui Vou Colocar Um Colocar Uns Quadradinhos Aqui Para A arte Ficar Mais Moderna Eu Não Gosto Gosto De Deixar Algo Bem Mais Limpo Bem Mais Clean Ó Do Jeito Que Tá Aqui Ó Tá Legal Tá Do Propósito Que Que A Gente Tá Estudando Aqui Está Interessante Só Puxar Essa Parte E Não Há Necessidade De Ficar Colocando Essas Firulinhas Eu Eu Não Particularmente Eu Não Gosto Deixei Nos Comentários O Que Você Achou Claro Que Eu Tenho Mais Eu Gosto De Trabalhar Mais Esses Esses Efeitos Aqui De Cartaz No Photoshop Porque Eu Acho Interessante Eu Gosto Tá Bom Espero Que Aula Deixe Aqui O Seu Comentário Tá Bom Diga Um Tema Que A Gente Vai Criar Para Você Está Um Tema Específico Tá Bom Uma Arte Beleza Tema Tema Tema